Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do quadro é bom mesmo, o quadro aqui do canal onde eu experimento, onde eu faço e reproduzo receitas famosas da internet, sejam do Youtube, do Instagram, de algum site, enfim, a receita de hoje é uma receita salgada e ela veio de um Instagram que eu sou completamente alucinada e tudo que esse rapaz faz eu quero comer, que é o Igor Rocha, ele faz umas receitas, gente, tão maravilhosas e eu imagino que provavelmente vocês já devam conhecer ele, porque ele é realmente muito famoso no Insta com as receitas incríveis dele e a receita que eu escolhi pra fazer é a torta de batata recheada de frigideira e eu escolhi simplesmente porque parece ser muito delicioso, parece ser muito fácil, são poucos ingredientes, ingredientes que eu imagino que vocês devam ter em casa porque é realmente muito simples. Como sempre, a lista de ingredientes vai estar aqui no box de informações e também, é claro, o link da receita original lá do Instagram do Igor pra vocês conferirem tudo direitinho. Então agora vamos pra lista de ingredientes. Vamos começar pelo mais importante então, aqui já temos 6 batatas inglesas cozidas e ele fala só em 6 batatas, ele não diz peso, então eu não tenho certeza se a quantidade que tem aqui vai ser suficiente, vai dar certo, eu espero que sim e aí vamos ver, né, na hora de montar o negócio. Então 6 batatas, muito queijo, na receita original ele pede 300 gramas de queijo mozzarela mas eu não consegui encontrar queijo mozzarela no mercado que eu fui, então eu peguei o queijo que tinha, aí já peguei mais um queijinho que tinha na minha geladeira e também peguei o que? Queijo cheddar, gente. Aí ralei ele aqui e ficou essa mistura incrível de vários queijos que inclusive, se eu for comer um pedacinho, tá? Hum, é muito delicioso, gente do céu, como queijo é bom. Deixa eu já prender o cabelo pra não esquecer, né, já que eu tô aqui em cima dos ingredientes. O próximo ingrediente é o presunto e aqui tem 200 gramas. Ele pede 150 gramas de requeijão, mas aí no mercado tinha só esses potinhos assim, cada um tem 100, então colocaremos 200 gramas de requeijão. E aí depois são os temperos a gosto. Ele indica salsinha, aí eu já tenho aqui cortada. E aí temos sal, pimenta, alho em pó, cebola em pó, azeite de oliva e eu também vou pegar mais umas coisinhas aqui pra deixar bem temperadinho. Como vocês viram, são poucos ingredientes, é algo muito simples de fazer e toda a magia, todo o mistério dessa receita tá no fato de que a gente vai fazer na frigideira, não vai ser no forno. Porém, eu vi gente perguntando lá no Insta do Igor se pode ser no forno e ele falou que sim, mas que o ideal é ser daí numa travessa pequena porque senão o recheio não... o recheio não. A batata não vai ser suficiente, vai ficar uma camada muito fina. E aí a gente vai fazer assim na frigideira mesmo, vai ficar tipo uma super batata frita. Não, não vai ser frita porque não vai fritar, vai ficar assado na frigideira. Então vamos aqui ao caderninho de receitas. O processo começa com cozinhar seis batatas, já fiz. Amassar até virar purê e aí temperar com salsinha, sal e uma colher de sopa de azeite. A parte da batata tá pronta. Ficou assim, né? Um purê ele ficou mais cremosinho depois do azeite de oliva. E agora eu vou fazer a parte do recheio, que é simplesmente juntar todo esse queijo com todo o presunto, com os temperinhos e com o requeijão. Eu acho realmente, gente, que a quantidade de batata que eu tenho não vai ser suficiente pra essa frigideira grande aqui, ó. Então eu vou fazer numa frigideira menor, até porque é só eu e o João. E aí dependendo de como for, eu não vou colocar todo esse queijo aqui, eu vou guardar na geladeira pra usar em outro momento. Então vamos começar a mistura. Presunto, queijo. Aí eu vou colocar assim. E aí depois eu vejo se precisa de mais. O restante da salsinha e o requeijão. E aí agora é só mexer bem isso tudo aqui, até ficar uma pastinha homogênea. Não vai ser fácil, porque olha só, esse requeijão é muito consistente, mas eu vou ficar um tempo aqui misturando e vai dar certo. É um exercício que a gente tá fazendo aqui, né? Meu Deus! Gente, meu braço cansou. Uh! Dá até um calorão aqui agora. Eu untei bem a frigideira com manteiga, da forma que ele pede. E agora eu vou cobrir essa parte aqui com metade do purê de batata. E tem que vir até aqui em cima também, nas bordinhas. Vamos ver se eu vou conseguir deixar isso bonito, que nem ele deixou lá no Instagram dele. Agora que eu consegui cobrir, e espero que esteja bom o suficiente, eu vou vir com o recheio. E aí eu vou espalhando ele aqui. Ai Jesus, tomara que não tire a batata do lugar. E agora pra finalizar, a parte que eu acho que vai ser um pouco mais complicada vai ser colocar o resto de purê aqui em cima. E tomara que eu consiga deixar coberto bem bonitinho, sem estragar o purê, sabe? Mas enfim, o importante é que não tem como isso aqui ficar ruim. Pode não ficar bonito, mas ruim não tem como ficar. Vamos então às considerações pós-montagem. Com certeza as batatas que eu usei foram menores do que as que ele usou, porque a frigideira que ele tá usando lá na receita é maior que a minha e ele conseguiu fazer. Então tentem fazer com batatas grandes e não batatas pequenininhas como eu fiz. Ainda bem que eu troquei pra essa frigideira, porque senão na grande não ia dar. Sobrou aqui um pouquinho da mistura do recheio, que eu vou guardar na geladeira, porque né, queijo e presunto dá pra guardar, no máximo até amanhã acho que fica ok. E aí, quando eu tava passando aqui a parte de cima, gente, eu já fui juntando as bordinhas. Deixa eu ver se tem como mostrar pra vocês. Eu fui dobrando a bordinha aqui daquela batata que eu tinha colocado na borda, pra juntar com a parte de cima e ficar tudo uma coisa só. Então, é pra dar certo. Consegui cobrir tudo, ainda bem, eu tava com muito medo de não ter batata. E agora então a gente vai pra última parte, ele indica colocar em fogo alto por 7 minutos. Aí depois desse tempo a gente tira do fogo, vira a torta num prato e aí leva de novo pra frigideira, com a parte que vai ser no caso essa daqui, pra baixo, pra cozinhar, pra fritar esta parte aqui, por mais 7 minutos. Como meu fogão tem a potência muito forte, eu não vou colocar no fogo mais alto, eu vou colocar ali num 7, talvez, 8, de repente. E deixar o tempo que ele indica. E aí vamos ver se vai dar pra virar, se vai dar certo, enfim. Eu tô muito ansiosa pra comer isso, que eu acho que vai ficar tão bom com esse queijo todo derretido, gente, sério. Vamos então para o fogão. Ok, agora vamos virar isso aqui no prato. Olha, ela tá soltinha. Ai, gente, não sou boa nessas coisas. Você acha assim? Uau! Tá bonito esse lado. Vou colocar mais uma manteiguinha aqui na panela. Ui, ui, ui. Derrete, 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 derrete. Ok. Agora eu tenho que passar esse negócio pra frigideira de novo. Pra poder o outro lado também cozinhar. Só que não pode estourar, né? Cai, 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 cai. Ui! Ai, 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 ai. Ok. Foi, gente, foi. Consegui. Agora a gente volta pro fogão. E mais 7 minutos aqui pra esse ladinho fritar também e ficar assim, ó, crocantinho como tá esse aqui. Tô ansiosa. Deixei no fogo até o João chegar e agora ele está aí me filmando. E vamos ver se eu consigo virar aqui no prato sem fazer sujeira. Porque vocês sabem o recheio que tem aqui, né? E é o recheio que meio que desmorona. O João não sabe ainda. Eu estou fazendo mistério. Mas ele já imagina. Então eu vou fazer aquilo de frigideira, gente. Ah, sim. Sim, sim, sim. Será que é mais fácil colocar o prato aqui de novo? O que que é? Tô vendo o que tem lá. Tem muito ovo ali. Uau! É, gente. Bonito, bonito não ficou, né? Mas então, temos aqui um negócio, né? Tá segurando. Eu vou cortar então. E vamos filmar essa cortada porque eu acho que vai ficar bonito na hora que eu abrir isso aqui. E vamos lá. Ok, temos aqui então. Vou contar pro João o que que a gente tem porque ele tá tentando adivinhar e não consegue. É mais simples do que tu imagina. Tem queijo, tem presunto, mais queijo. E a massa que tu não sabe o que que é. A massa tem alguma farinha. Não tem farinha. Tu falou que não tem ovo, não tem farinha. Alguma coisa eu tenho aqui. Isso aqui é uma torta de batata recheada de frigideira. Essa massa aqui é um purê de batata. Aí eu cobri a frigideira com o purê, recheei e depois botei o purê por cima de novo. É batata? É batata. E gente, esse recheio aqui, vocês não estão entendendo. Não tem como esse negócio ser ruim. Posso provar? Pode. Faltou um arrozinho. Mas é muito bom. E a batata crocante, nossa. Sabe o que que falta? Pimenta. Muito bom. O que que falta? Pimenta. Pimenta. Ou sal, talvez. Eu não botei muito sal, porque eu tava com medo do queijo ser muito salgado e deixar o negócio sem esporte. Talvez seja sal colado. É, pra mim tá bom. Gente, vocês estão vendo esse torradinho aqui, ó. Isso aqui não é queimado não, é de crocante mesmo, por causa da manteiga. Então caprichem na manteiga quando forem untar a frigideira. Porque fica um crocante. Então, olha esse queijo. Nossa, tá muito bom. O que que tu achou? É, o lecker. Bom? Delicioso. Temos, então, um casal muito feliz que vai jantar hoje essa torta de batata recheada de frigideira muito fácil, com poucos ingredientes e que fica muito, muito deliciosa. Gente, isso aqui tá muito bom. Se tiver um arrozinho junto, porque pra mim tudo fica bom com arroz, né? Vai ficar melhor ainda. Não esqueçam que a lista de ingredientes tá aqui no box de informações. O link pro Instagram do Igor, que é o dono dessa receita, também tá aqui embaixo. Também deixa aqui nos comentários as próximas receitas que vocês querem ver aqui nesse quadro maravilhoso, que eu tô amando fazer toda semana, comendo comida boa. E é claro, se vocês fizerem essa receita, me marca lá no Instagram, que eu vou compartilhar tudo nos stories. E era isso, gente. Gente, se vocês gostaram, não esqueçam de curtir muito, se inscrever aqui no canal, me acompanhar nas redes sociais, principalmente no Instagram. E era isso. Um beijo enorme, amo muito, muito, muito vocês. Até o próximo vídeo. E tchau! Tchau!